Olá meus amigos, eu sou o Marcelo Nunes e esse é o meu canal Marcelo Nunes Crochê. Para a videoaula de hoje eu trouxe este lindo suplá feito com o Euro Roma Eco Soft. Esta peça ficou com uma medida de 44 cm de diâmetro e um peso de 220 gramas. Vamos fazer? Para esta peça eu vou utilizar o Euro Roma Eco Soft. O Euro Roma Eco Soft é um fio 8 a 12, similar a um fio número 6. O novelo vem 452 metros e 422 gramas. Aqui eu vou utilizar na cor bege. Vou utilizar uma agulha de crochê de 4 mm e um marcador. Faço aqui o nozinho inicial e quatro correntinhas. Uma, duas, três e quatro. Feito as quatro correntes, laço a agulha. Coloco a agulha na primeira corrente que eu fiz. Aqui na primeira corrente eu vou fazer 15 pontos altos, tudo no mesmo lugar. Um, dois, três, quatro, cinco. Feito os 15 pontos altos, então, aqui. Fecho com ponto baixíssimo. Aqui no topo, olha, daquelas correntinhas que eu tinha feito para iniciar. Eu tinha feito quatro. A primeira eu usei para fazer os pontos altos dentro dela, me sobraram três. Então, é aqui na terceira correntinha que eu faço um ponto baixíssimo. Então, eu fiquei aqui com um total de 16 pontos, contando com as três correntes. Repare que aqui onde eu fechei, olha, esta agulha foi no topo das correntinhas. Deixa eu apertar aqui para a agulha não cai. E aqui o ponto seguinte, olha, foi o primeiro ponto alto, né, que eu iniciei. Então, eu vou colocar um marcador aqui neste primeiro ponto alto, olha. Vai facilitar bastante aí a execução depois dos arquinhos. Deixa o pontinho, o marcador aí. Peguei apenas na alcinha de cima aqui do ponto, tá? Olha, deixando a de trás livre, porque eu vou usar as de trás agora nesta carreira. Então, depois que eu fechei, faço três correntinhas. Uma, duas, três. Nesta carreira agora, eu vou trabalhar dois pontos altos em cada ponto, pegando apenas a alcinha de trás do ponto. Então, eu venho aqui no próximo ponto. Que é o ponto, olha, onde eu coloquei o marcador, tá vendo, olha? Venho aqui atrás, faço dois pontos altos. Um. Dois. No próximo ponto, dois pontos altos. Um. Dois. E assim por diante. Até chegar aqui no pezinho das três correntinhas iniciais. Finalizando aqui a carreira, faço um ponto alto. Olha, aqui eu fiz dois pontos altos no mesmo lugar. Agora, eu faço um ponto alto aqui no pezinho das três correntinhas iniciais, completando aí dois pontos no mesmo lugar. E fecho com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha das três iniciais. Feito isso, faço aqui, olha, no ponto seguinte. No próximo ponto. Pegando apenas a alcinha da frente do ponto, olha. Faço aqui um ponto baixo. Aqui eu vou iniciar a primeira carreira de arquinhos. Feito este ponto baixo, faço duas correntes. Uma e duas. Aqui onde eu coloquei o marcador, olha, eu vou fazer um ponto baixo nesta alcinha que ficou aqui pra frente, olha. Que ficou em relevo aqui, olha. Vou trabalhar em todas estas alças. Então, a primeira é onde está o marcador. Então, pra eu não me confundir, vou fazer um pontinho baixo aqui antes de eu tirar o marcador, olha. Pegando a alcinha da frente, olha. Faço aqui um ponto baixo. Pronto. Agora, eu vou tirar o marcador daqui. E vou colocar o marcador aqui em cima, olha, neste ponto baixo que eu acabei de fazer, olha. Eu fiz o ponto baixo e desci as duas correntinhas. Então, eu venho neste ponto baixo e coloco aqui o marcador. Deixo ele aqui em cima agora, olha. Feito as duas correntinhas e o ponto baixo, agora eu faço duas correntinhas. Uma e duas. Aqui em cima, olha, que é na base da segunda carreira, eu vou pular um ponto. Ó, pulo um ponto e no próximo ponto eu faço um ponto baixo. Olha bem certinho aqui, tá? Olha, de onde você pegou um ponto baixo. Aí, pula um ponto e no próximo ponto faz um ponto baixo. Eu estou na primeira carreira de arcos, então, eu vou pular um ponto. Faço uma, duas correntes, vou lá embaixo, olha. Lá naquela carreira que ficou os relevinhos aqui, olha. Aqui eu não vou pular nenhum ponto, tá? Vou pegar em todos os pontos. Só vou pular ponto na hora que eu tiver aqui na base de cima. Então, eu desço, faço um ponto baixo aqui no próximo, na próxima alcinha. Faço duas correntes, vou lá pra cima. Pulo um ponto e no próximo ponto faço um ponto baixo. Pegando somente a alcinha da frente. Duas correntes, desço, vou no próximo ponto, faço um ponto baixo. Duas correntes, subo, pulo um ponto e no próximo ponto faço um ponto baixo. Olha como vai ficando aqui, ó. Então, eu vou trabalhar desta forma a volta toda até chegar aqui no marcador. Finalizando aqui a carreira com os arquinhos. Olha, ficaram os arquinhos aqui, olha. Daqui vai ficar um pouco mais difícil de ver nesta carreira. Depois, eles começam a abrir, fica bem bonito. Então, fiz as duas correntinhas, olha. Aqui eu fiz um ponto baixo lá na base de baixo, agora eu vou prender aqui em cima. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui onde está o marcador. Só que toda vez que eu estiver finalizando a carreira de arquinhos, eu vou finalizar a carreira de uma forma diferente. Vou tirar a agulha aqui da alcinha. Então, aqui está o marcador, olha. Aqui é no primeiro, no ponto baixo inicial. Olha lá. Coloco a agulha de trás pra frente. Aqui onde está o marcador mesmo, ó. Só que eu não vou tirar o marcador daqui, tá? Coloquei a agulha, pego a alcinha que eu tinha tirado a agulha e levo lá pra trás. Pronto. Desta forma, a agulha já está lá atrás e o fio também, olha lá. Porque agora eu vou trabalhar a carreira em pontos altos, que eu vou pegar na alcinha de trás do ponto. Então, já fica mais fácil pra iniciar aqui, ó. Pra iniciar, vamos olhar bem certinho aqui, pra não ter dúvida, olha só. Aqui onde está o marcador, é o ponto baixo inicial. Então, olha. Que eu peguei na alcinha da frente. Então, a alcinha de trás, ela está lá atrás. Olha lá. Essa daqui, ó. Pra identificar bem aí, ó, e não ter dúvida, repare que aqui o próximo ponto foi aquele ponto que eu pulei. E o próximo eu peguei em ponto baixo, olha, na alcinha da frente, olha aqui. Então, esse eu pulei, então, eu vou iniciar no anterior, que é o primeiro ponto baixo, que é onde está o marcador. Então, eu faço um ponto baixíssimo. Aqui, olha. Na alcinha de trás do ponto baixo inicial. Feito o ponto baixíssimo, subo três correntinhas. Uma, duas e três. Nesta carreira, agora, eu vou trabalhar. Como na carreira anterior, olha, eu trabalhei dois pontos altos em cada ponto. Agora, nessa, eu vou trabalhar. Um ponto alto sozinho, no próximo dois juntos. Um sozinho, no próximo dois juntos. Então, subi três correntinhas, lacei a agulha, venho no próximo ponto, pegando somente a alcinha de trás. E faço um ponto alto. E no próximo ponto, dois no mesmo lugar. Um. E dois. E continuo desta forma. Um ponto alto sozinho. E no próximo, dois no mesmo lugar. Um. E dois. No próximo, um sozinho. E no próximo, dois no mesmo lugar. Um. E dois. Trabalho desta forma a volta toda. Até chegar aqui no pezinho das três correntinhas iniciais. Finalizando aqui a carreira. Então, eu fiz aqui, ó. Dois no mesmo lugar, um sozinho. Vou finalizando aqui, olha. Vou no próximo, faço dois no mesmo lugar. Um. E dois. E no próximo, um sozinho. Aqui, olha, é bom olhar bem pra não pular ponto, tá? Quando vai chegando aqui perto do finalzinho, olha, onde está o marcador. Então, ele fica bem apertadinho, ó. Tá? Se não olhar direitinho aí, pode pular. Então, aqui eu faço um sozinho. E finalizo com um ponto alto no pezinho das três correntes, que é onde eu vou ter dois no mesmo lugar. Ó, no pezinho das três correntes. Faço dois no mesmo lugar. E fecho com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Uma forma de... Sempre conferindo pra ver se não pulou o ponto, senão não vai dar certo, né? Os arquinhos aí. Como aqui, olha, eu fiz dezesseis pontos altos na primeira carreira, na segunda... Deixa eu virar aqui, fica mais fácil de mostrar. Na segunda, deram trinta e dois. Na terceira, quarenta e oito. Então, vai sempre aumentando dezesseis em dezesseis pontos a cada carreira. Então, é só ir contando também no final de cada fechamento de pontos altos. Contando pra ver se realmente deu certinho, tá bom? É melhor conferir antes do que depois pular aí sem querer ter que desmanchar. Então, olha só. Fechei aqui com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Agora, eu vou trabalhar os arquinhos novamente. Fechei. Venho no próximo ponto, olha, no ponto seguinte. Aqui eu faço um ponto baixo, pegando a alcinha da frente. E faço duas correntes. Uma e duas. Agora, olhe bem. Repare que quando eu fiz a primeira carreira de arquinhos, esses que estão um pouco mais fechadinhos aqui, olha. Então, aqui na parte de cima, na corvinha de cima, olha. Aqui nessa curvinha, ó. Tem um ponto baixo aqui. Lembra que eu fiz um ponto baixo, duas correntes, um baixo embaixo. Duas correntes, um baixo em cima. Então, eu vou pegar nesses baixos que eu fiz em cima, ó. Ó. Nessa curvinha aqui de cima, ok? Então, por isso que eu deixei o marcador aqui, nesse ponto, porque vamos sempre iniciar no arquinho à frente do marcador. Não onde está o marcador. O marcador eu só usei pra finalizar a carreira. Então, eu fiz, ó, duas correntinhas. Se o marcador está aqui, então, o próximo arquinho é esse, olha. Abri com o dedo aqui pra ver bem, ó. Então, eu faço um ponto baixo aqui no ponto baixo deste próximo arquinho. Deixa eu abrir aqui pra ver bem. Ó o ponto baixo ali. Então, eu pego as duas alcinhas do ponto baixo, ó. E faço um ponto baixo. Pronto. Como eu já identifiquei agora o meu primeiro ponto baixo aqui do arquinho, da segunda carreira de arco. Vou tirar o marcador daqui. Vou passar o marcador aqui neste ponto baixo inicial aqui de cima, olha. Pegando as duas alcinhas aqui do ponto, ó. E deixo o marcador aí. Agora, como eu estou na segunda carreira de arco, vou pular dois pontos aqui na base, olha. Aqui atrás. Então, eu faço duas correntes. Uma, duas, pulo dois pontos. Um e dois. E no próximo ponto, pegando a alcinha da frente, faço um ponto baixo. Duas correntes, vou lá embaixo. Duas correntes, vou lá embaixo. Lá na curvinha do arco, pegando o ponto baixo, as duas alcinhas do ponto. Faço um baixo. Duas correntes, venho em cima, pulo dois pontos. Um e dois. E no próximo ponto, faço um baixo. Duas correntes, vou lá embaixo. No próximo arquinho. Faço um ponto baixo. Pegando as duas alcinhas do ponto. Duas correntes, vou lá em cima. Pulo dois pontos e faço um ponto baixo. Vou fazer mais um aqui pra não ter dúvida. Olha como vai ficando, olha. Já vai abrindo já os arquinhos aqui, olha. Duas correntes, vou lá embaixo. No próximo arco, olha. Faço um ponto baixo, pegando as duas alcinhas do ponto baixo. Duas correntes, vou lá em cima. Pulo dois pontos e faço um ponto baixo. Trabalho desta forma a volta toda, até chegar aqui no marcador. Finalizando aqui a segunda carreira de arcos. Então, vou finalizar daquela forma que eu fiz na carreira de arcos anterior. Tiro a agulha daqui. Coloco a agulha aqui onde está o marcador. Coloco a agulha de trás pra frente. Pegando as duas alcinhas do ponto. Pego a laçadinha, coloco na agulha e levo lá pra trás. Ajusto. Agora, eu coloco a agulha lá no ponto, na alcinha de trás do ponto, onde está o marcador e onde eu fiz o ponto baixo inicial. Lembrando que ela fica bem escondidinha aqui, olha bem, ó. Aqui, eu faço um ponto baixíssimo. E três correntinhas. Uma, duas, três. Como na carreira anterior eu trabalhei um ponto alto sozinho e no próximo dois juntos, agora eu vou trabalhar. Dois pontos altos separados e no próximo dois juntos. Então, inicio no ponto seguinte. Pegando sempre agora a alcinha de trás. Dois pontos altos separados, que é um em cada ponto. E no próximo, dois juntos. Um e dois. Dois pontos altos separados. Um e dois. E no próximo, dois juntos. Um e dois. Trabalho desta forma a volta toda, até chegar aqui no pezinho das três correntinhas iniciais. Finalizando aqui a carreira, olha. Falta os pontinhos ainda aqui. Fiz aqui os dois no mesmo lugar, agora eu faço dois sozinhos. Um. Dois separados, né? Um e dois. Olha, lembra que eu falei que ele fica bem escondidinho, ó? Dois. Dois separados. E finalizo agora com um ponto alto no pezinho das três correntinhas iniciais. Completando dois no mesmo lugar. Fecho com um ponto baixíssimo na terceira correntinha das três iniciais. Agora, eu vou iniciar aqui a terceira carreira de arquinhos. Então, eu venho no ponto seguinte, faço um ponto baixo, pegando apenas a alcinha da frente. Agora, nessa carreira, vou trabalhar sempre na alça da frente dos pontos, deixando-a de trás. Faço aqui um ponto baixo no próximo ponto. Ainda vou continuar aqui com duas correntinhas. Então, eu faço duas correntes. Uma e duas. Lembrando que sempre eu vou iniciar agora, prendendo com um ponto baixo aqui embaixo, no ponto, no arco à frente que está o marcador. Então, o marcador está aqui, eu venho no próximo arco, olha. Aqui eu faço um ponto baixo, pegando as duas alcinhas do ponto baixo. Que está lá na curva do arco. Olha lá. Então, eu já identifiquei aqui, já marquei. Agora, eu tiro o marcador daqui, vou colocar o marcador lá no ponto baixo inicial, olha. Lá em cima. Nas duas alcinhas do ponto. Pronto. Aí, eu faço duas correntes. Uma e duas. Como eu estou na terceira carreira de arcos, então, eu vou pular três pontos lá atrás, olha. Pulo um, dois e três. E no próximo ponto, faço um ponto baixo. Duas correntes, vou lá embaixo, faço um ponto baixo. Lá no arquinho. Duas correntes, vou pra cima, pulo três pontos. Um, dois e três. E no próximo ponto, faço um baixo. Duas correntes, vou lá embaixo no arco, faço um baixo. Duas correntes, vou pra cima, pulo três pontos. E no próximo ponto, faço um baixo. Ficando desta forma, olha. Trabalho desta forma a volta toda, até chegar aqui no marcador. Finalizando aqui a terceira carreira de alças, olha, de arquinhos, né? De arcos. Fiz aqui as duas correntinhas. Então, eu vou fechar aqui no marcador. Tiro a agulha, coloco a agulha aqui de trás pra frente, onde está o marcador. Pego a alcinha e puxo. Aí, eu coloco a agulha lá atrás, no mesmo ponto onde está o marcador. Faço um ponto baixíssimo. Subo três correntes. Uma, duas e três. Como na carreira anterior eu trabalhei dois pontos altos separados e no próximo dois juntos, então, agora eu vou trabalhar três pontos altos separados e no próximo dois juntos. Um, dois, três pontos altos separados e no próximo dois juntos. Um e dois. Trabalho desta forma a volta toda até chegar no pezinho das três correntinhas iniciais. Finalizando a carreira, faço aqui um ponto alto no pezinho das três correntinhas iniciais. E fecho com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Feito isso, agora eu vou iniciar aqui a quarta carreira de arcos. Eu vou mudar aqui, olha, a forma de iniciar, tá? Que anteriormente, né, eu fiz um ponto baixo aqui no próximo ponto, certo? Nas carreiras anteriores. Então, eu fechei com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Agora, eu vou fazer outro ponto baixíssimo no próximo ponto, olha. Então, vai ficar dois pontos baixíssimos, um em seguida do outro. Agora, no ponto seguinte, eu faço um ponto baixo. Feito o ponto baixo, faço duas correntes. Uma e duas. Agora, eu sigo daquela mesma forma. Lá embaixo, na curvinha do arco, faço um ponto baixo aqui no ponto baixo. Faço duas correntes. Como eu estou na quarta carreira de arcos, então, eu vou pular quatro pontos aqui atrás. Aqui foi onde eu fiz o baixo. Então, eu pulo. Um, dois, treze, quatro. No próximo ponto, eu faço um ponto baixo. E pegando somente a alcinha da frente. Duas correntes, vou lá embaixo, faço um ponto baixo no ponto baixo do arco. Duas correntes, venho aqui em cima, pulo quatro pontos. Um, dois, três e quatro. E no próximo ponto, faço um ponto baixo. Vou trabalhando desta forma a volta toda. Ah, deixa eu só trocar o marcador aqui, pra eu não me confundir na hora de finalizar. Vou tirar o marcador daqui. E vou colocar o marcador aqui no ponto baixo inicial. Pegando as duas alcinhas do ponto. Pronto. Então, agora eu trabalho aqui a volta toda, até chegar no marcador. Finalizando aqui a carreira. Tiro a agulha da alça, coloco a agulha aqui no ponto baixo, onde está o marcador, de trás pra frente. Encaixo a alcinha, puxo para trás. E coloco a agulha aqui já no ponto de trás, onde está o marcador. Faço um ponto baixíssimo e três correntes. Uma, duas, três. Na carreira anterior de pontos altos, eu fiz três pontos altos separados e dois juntos. Então, nesta carreira, eu vou trabalhar quatro pontos altos separados e dois juntos. Então, inicio no ponto seguinte. Um, dois, três, quatro e dois no mesmo lugar. Um e dois. Sigo desta forma, fazendo quatro pontos altos separados e dois juntos, até chegar aqui no pezinho das três correntinhas iniciais. Finalizando a carreira, faço aqui um ponto alto no pezinho das três correntinhas iniciais. E fecho com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Então, agora aqui, eu vou iniciar a quinta carreira de arcos. Fiz o ponto baixíssimo na terceira correntinha, faço um ponto baixíssimo no próximo ponto. Pegando a alcinha da frente. Só lembrando que quando eu estiver trabalhando os arcos, eu pego na alcinha da frente do ponto. Quando eu estiver trabalhando os pontos altos, pego na alça de trás dos pontos. Feito, então, aqui dois pontos baixíssimos, um em seguida do outro. No próximo ponto, eu faço um ponto baixo. Aqui na quinta carreira de arcos, eu vou passar pra três correntinhas agora. Até a quarta carreira, eu tinha feito duas correntinhas, né? Olha, duas correntes, um baixo, duas correntes, um baixo. Agora, eu vou passar pra três correntes. Porque conforme vai abrindo aqui a peça, então, exige mais correntinhas pra não repuxar. Então, eu faço três correntes. E vou repetir o processo, ó. Vou lá embaixo, aqui está o marcador. Então, eu vou no arco seguinte, olha. E faço aqui um ponto baixo. No ponto baixo. Troco aqui o marcador de lugar. E passo ele lá pra cima. Nas duas alcinhas do ponto. Faço três correntes. Uma, duas, três. E como eu estou na quinta carreira de arcos, então, eu vou pular cinco pontos aqui atrás. Então, onde eu fiz o ponto baixo, eu não conto, venho pro próximo, né? Olha. Um, dois, três, quatro, cinco. E no próximo ponto, faço um ponto baixo. Faço três correntes. Vou lá embaixo, na curvinha do arco, e faço um ponto baixo. Três correntes. Pulo cinco pontos aqui em cima. Um, dois, três, quatro, cinco. E no próximo ponto, faço um ponto baixo. Vou trabalhando desta forma a volta toda, até chegar aqui no marcador. Finalizando aqui a carreira, fiz as três correntinhas. Coloco a agulha aqui onde está o marcador, de trás pra frente, e fecho. Puxo aqui a alcinha. Então, finalizei aqui a quinta carreira de arcos. Agora, eu vou iniciar aqui a carreira em pontos altos. Como na carreira anterior eu trabalhei, deixa eu ver. Quatro pontos separados e dois juntos. Agora, eu vou trabalhar cinco pontos separados e dois juntos. Coloco a agulha aqui na alcinha de trás do primeiro ponto, faço um baixíssimo do ponto onde está o marcador. Faço três correntes. Inicio no ponto seguinte. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos separados e no próximo, dois juntos. Um e dois. Trabalho desta forma, fazendo cinco separados e dois juntos, até chegar aqui no pezinho das três correntinhas iniciais. Finalizando aqui a carreira, faço um ponto alto no pezinho das três correntinhas iniciais. E fecho com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Agora, eu vou iniciar aqui a sexta carreira de arcos. Aqui, olha, é, na carreira anterior, nas duas carreiras anteriores, eu tinha feito dois pontos baixíssimos, um em seguida do outro, né? Então, aqui eu fiz, olha, um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Agora, eu vou fazer mais dois pontos baixíssimos, um em cada ponto. Então, eu venho no próximo ponto, faço um baixíssimo, pegando a alcinha da frente também, ó. E no próximo ponto, outro baixíssimo. Então, contando com o fechamento da carreira, eu fiquei com três pontos baixíssimos, um em seguida do outro. Agora, eu faço um ponto baixo no ponto seguinte. Feito este ponto baixo, agora eu faço aqui três correntinhas. Uma, duas e três. Vou lá embaixo, né, olha, na curvinha aqui do arco, olha, onde eu fiz o ponto baixo e faço um ponto baixo. Vou trocar o marcador de lugar e colocar ele aqui em cima no ponto baixo inicial. Faço três correntes novamente. Uma, duas e três. E como eu estou na sexta carreira dos arcos aqui, então, eu vou pular seis pontos aqui atrás. Onde eu fiz o ponto baixo, eu não conto, começo no próximo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. No próximo ponto, faço um ponto baixo. Faço três correntes, vou lá embaixo, faço um ponto baixo no ponto baixo do arco. Três correntes, vou lá pra cima, pulo seis pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E no próximo ponto, faço um ponto baixo. Vou trabalhando desta forma a volta toda até chegar aqui no marcador. Finalizando aqui a sexta carreira de arcos, tiro a agulha, coloco a agulha aqui onde está o marcador, de trás pra frente, puxo aqui a alcinha e levo lá pra trás. Coloco a agulha lá atrás, no mesmo ponto onde está o marcador, faço um baixíssimo e três correntinhas. Bom, na carreira anterior, deixa eu contar. Um, dois, três, quatro. Eu tinha feito cinco pontos altos separados e dois juntos. Agora, nesta carreira de pontos altos, eu vou fazer seis pontos altos separados e dois juntos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis pontos altos separados e no próximo ponto, dois juntos. Um. E dois. Então, eu vou trabalhando desta forma, seis pontos separados e dois juntos, até chegar no pezinho das três correntinhas iniciais. Finalizando aqui a carreira, faço um ponto alto no pezinho das três correntinhas iniciais. E um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Agora, eu vou iniciar aqui a sétima carreira de arcos. Feito o ponto baixíssimo na terceira correntinha, faço mais dois pontos baixíssimos. Um em cada ponto. Um. E dois. Então, eu tenho aqui três pontos baixíssimos. Um em seguida do outro. No ponto seguinte, faço um ponto baixo. Feito este ponto baixo, faço três correntes. Uma, duas e três. O marcador está aqui, então, eu vou no próximo arco, olha, lá na curvinha dele, aqui no ponto baixo. E faço um ponto baixo pegando as duas alcinhas do ponto baixo. Faço três correntes. Como eu estou aqui na sétima carreira de arcos, então, eu vou pular sete pontos aqui atrás. Onde eu fiz o ponto baixo, eu não conto, vou pro próximo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. No próximo ponto, faço um ponto baixo. Feito este ponto baixo, faço três correntes. Ah, deixa eu já trocar o marcador aqui também. Deixa eu colocar o marcador aqui no ponto baixo inicial. Pronto. Fiz aqui as três correntes, vou lá embaixo no ponto baixo do arco, olha. E faço um ponto baixo pegando as duas alcinhas do ponto. Faço três correntes, pulo sete pontos aqui em cima. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. No próximo ponto, faço um baixo. Três correntes, vou lá no próximo arco, faço um baixo pegando as duas alcinhas do ponto. Olha aí como vai ficando. Sigo desta forma a volta toda, até chegar aqui no marcador. Finalizando aqui a carreira, a sétima carreira de arcos. Coloco a agulha de trás pra frente, lá onde está o marcador. Puxo aqui a alcinha. Vou deixar ela mais justinha aqui, fica mais fácil pra puxar. Aí. Faço um ponto baixíssimo lá atrás, aqui no ponto onde estava o marcador. Faço três correntes. Como aqui na carreira anterior eu fiz seis pontos altos separados e dois juntos, agora eu faço sete pontos altos separados e dois juntos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete e dois no mesmo lugar. Um e dois. Trabalho desta forma a volta toda, fazendo sete pontos altos separados e dois juntos, até chegar no pezinho das três correntinhas iniciais. Finalizando aqui a carreira, faço um ponto alto aqui no pezinho das três correntinhas iniciais. E fecho com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Agora, eu vou iniciar aqui a oitava carreira de arcos. Feito aqui o ponto baixíssimo na terceira correntinha. Agora, eu vou fazer aqui três pontos baixíssimos. Um em seguida do outro. Pegando na alcinha da frente do ponto. Um, no próximo ponto. Segundo, no próximo ponto. O terceiro. Então, eu fiquei aqui com quatro pontos baixíssimos. Um em seguida do outro, contando com o fechamento. Feito isso, aqui no próximo ponto, olha, no ponto seguinte. Faço um ponto baixo. Feito este ponto baixo, agora eu vou aumentar uma correntinha aqui no arco, tá? Vou fazer quatro correntes. Uma, duas, três e quatro. Vou lá no ponto baixo do arquinho, ó, de baixo. Aqui está o marcador, então, venho no arco seguinte. E faço aqui um ponto baixo. Troco o marcador de lugar. Coloco o marcador aqui no ponto baixo inicial. Faço quatro correntes novamente. Uma, duas, três e quatro. Como eu estou aqui na oitava carreira de arcos, então, eu vou pular oito pontos aqui atrás. Um, onde eu fiz o ponto baixo, não conto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. No próximo ponto, faço um ponto baixo. Faço quatro correntes. Vou lá no ponto baixo do arco anterior. E faço um ponto baixo, pegando as duas alcinhas do ponto. Faço quatro correntes, vou lá em cima, pulo oito pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. No próximo ponto, faço um ponto baixo. Quatro correntes, vou lá embaixo e faço um ponto baixo no ponto baixo do arco. Vou trabalhando desta forma. A volta toda até chegar aqui no marcador. Finalizando aqui a oitava carreira de arcos. Tiro a agulha, coloco a agulha lá no tal marcador, de trás pra frente, puxo a laçadinha lá pra trás. Coloco a agulha lá atrás, no ponto onde está o marcador, faço um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas. Na carreira anterior, eu trabalhei sete pontos altos separados e dois juntos. Então, aqui nessa carreira de pontos altos, agora eu trabalho oito pontos altos separados. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos separados. E no próximo ponto, dois no mesmo lugar. Um e dois. Nessa carreira, então, eu trabalho desta forma. Oito pontos altos separados e dois juntos, até chegar aqui no pezinho das três correntinhas iniciais. Finalizando aqui a carreira em pontos altos, faço um ponto alto aqui no pezinho das três correntinhas iniciais. E fecho com ponto baixíssimo na terceira corrente. Feito o ponto baixíssimo na terceira correntinha, agora eu vou fazer três pontos baixíssimos. Um em seguida do outro. O um, e pegando aqui a alcinha da frente do ponto. Dois. E três. Então, eu fiquei aqui com quatro pontos baixíssimos. Um em seguida do outro. No próximo ponto, faço um ponto baixo. Feito este ponto baixo, faço quatro correntes. Uma, duas, três e quatro. Então, aqui está o marcador, eu venho no arquinho à frente, este daqui. Faço um ponto baixo aqui no ponto baixo. Pegando as duas alcinhas do ponto. Faço quatro correntes. Como eu estou na nona carreira, então, eu vou pular nove pontos aqui atrás. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. No próximo ponto, faço um ponto baixo. Faço quatro correntes. Vou lá embaixo e faço um ponto baixo, pegando as duas alcinhas do ponto. Então, vou tirar o marcador daqui da onde ele está. E vou passar ele aqui no ponto baixo inicial. Desta nona carreira de arcos. Desta forma. Sigo desta forma a volta toda até chegar aqui no marcador. Finalizando aqui a nona carreira de arcos. Fiz aqui as quatro correntinhas. Tiro a agulha da laçada, coloco aqui onde está o marcador, de trás pra frente. Puxo a laçadinha lá pra trás. Coloco a agulha aqui no mesmo ponto onde está o marcador, só que na parte de trás. Pegando a alcinha de trás. Faço um ponto baixíssimo e... Três correntes. Na carreira anterior, eu fiz oito pontos altos separados e dois no mesmo lugar. Então, nesta carreira de pontos altos, agora eu faço nove pontos altos separados. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dois no mesmo lugar. Um. E dois. Nesta carreira, eu trabalho desta forma. Fazendo nove pontos altos separados e dois juntos. Até chegar aqui no pezinho das três correntinhas iniciais. Finalizando aqui a carreira em pontos altos. Faço um ponto alto aqui no pezinho das três correntes iniciais. E fecho com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Agora, eu vou pra décima e última carreira de arcos. Depois que eu fiz o ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Agora, eu faço quatro pontos baixíssimos, um em cada ponto. Pegando a alcinha da frente. Um. Dois. Três. E quatro. Então, eu fiquei aqui no total com cinco pontos baixíssimos, contando com o fechamento. Um em cada ponto, um em seguida do outro. Vou aqui no ponto seguinte e faço um ponto baixo. Feito este ponto baixo, agora eu faço quatro correntinhas. Uma, duas, treze, quatro. Aqui está o marcador, então, eu vou lá no arquinho da frente, olha. No próximo arquinho. E faço um ponto baixo. Tiro o marcador daqui, passo o marcador aqui pro ponto baixo inicial. Faço quatro correntes. Uma, duas, treze, quatro. Como eu estou aqui na décima carreira de arcos, então, eu vou pular dez pontos aqui atrás. Onde eu fiz o ponto baixo, eu não conto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. No próximo ponto, faço um ponto baixo. Repare que aqui ficou bem esticadinho a alcinha, olha. Tá vendo? Caso você tenha um pontinho mais apertado, pode colocar uma correntinha a mais, viu? Nada impede, tá? De colocar uma correntinha a mais aqui onde eu coloquei. Agora, eu faço quatro correntes novamente. Uma, duas, treze, quatro. Vou lá no próximo ponto baixo, aqui do arquinho, faço um ponto baixo. Quatro correntes. Pulo dez pontos aqui atrás. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. No próximo ponto, faço um ponto baixo. Sigo desta forma aqui a volta toda, até chegar aqui no marcador. Finalizando aqui a carreira, fiz as quatro correntinhas. E fecho aqui, ó. Tiro a agulha, coloco a agulha aqui no marcador, de trás pra frente, pego a laçadinha e trago aqui pra trás. E coloco a agulha lá na alcinha de trás desse ponto que eu fechei. Faço um ponto baixíssimo. Agora, aqui, eu vou trabalhar apenas pontos baixos. Eu não tenho aumentos nessa carreira, é ponto sobre ponto. Só que aqui, olha, quando eu chegar, por exemplo, aqui no ponto baixo, onde eu fiz as quatro correntinhas e prendi com um ponto baixo aqui em cima. Então, eu vou prender isso daqui junto, olha, pra não ficar solto assim, ó, pra baixo, tá vendo? Então, pra isso, olha, eu vou contar que fica bem fácil, ó. Fiz aqui um ponto baixíssimo. Então, eu venho no próximo ponto, também pegando somente a alcinha de trás, olha. Faço aqui um ponto baixo, aqui, olha, no próximo ponto. Então, eu vou colocar o marcador nesse ponto baixo aqui, apenas pra identificar onde eu vou finalizar a carreira depois, ó. Um baixo. Eu vou fazer dez pontos baixos contando com este primeiro aqui, que eu acabei de fazer, onde está o marcador. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E dez. Feito aqui os dez pontos baixos, deixa eu colocar aqui pra ficar melhor pra mim aqui, pronto. Vamos marcar aqui. Feito aqui os dez pontos baixos, o próximo ponto, olha, eu vou pegar aqui na alcinha de trás do ponto baixo, olha. E vou pegar lá na alcinha de trás do ponto, do mesmo ponto, olha, onde que está o ponto baixo. E faço um ponto baixo. Assim, ele fica preso, olha aí. Tá? Não fica assim pra baixo. Aí, eu repito novamente. Conto dez pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. No próximo ponto, pego a alcinha aqui de trás do ponto baixo e a alcinha lá de trás da base, olha. E faço um ponto baixo. Trabalho dessa forma a volta toda até chegar aqui no marcador. Finalizando aqui a carreira, faço um ponto baixíssimo aqui onde está o marcador. Aí, eu posso tirar o marcador daqui. Aí, eu não vou mais usar o marcador. É, agora, eu vou fazer umas alças aqui ao redor. Então, eu coloco a agulha aqui no próximo ponto, olha. Só que agora, eu vou trabalhar pegando as duas alcinhas do ponto, tá? Então, eu vou no próximo ponto, pego as duas alcinhas, faço um ponto baixo. Faço aqui quatro correntinhas. Uma, duas, três e quatro. Pulo três pontos na base. Um, dois e três. No próximo ponto, faço um ponto baixo. Pegando as duas alcinhas. E repito o processo. Quatro correntes. Pulo três pontos aqui na base. Um, dois e três. E no próximo ponto, faço um ponto baixo. Trabalho dessa forma a volta toda até chegar aqui no ponto baixo inicial da primeira alça. Finalizando aqui a carreira, então, falta a última alça aqui. Pra fechar aqui com a última alça, eu vou fazer, olha, uma corrente, laço a agulha, venho aqui no ponto baixo inicial e faço um ponto alto. Pegando as duas alcinhas aqui do ponto. Feito este ponto alto, entro com a agulha aqui dentro desta mesma alça, onde tá o meu dedo, faço aqui um baixo. Duas correntes e mais quatro pontos altos aqui na mesma alça. Um, dois, três e quatro. Feito aqui os quatro pontos altos, eu venho na alça seguinte direto, olha, e faço um ponto baixo aqui dentro da alça. Feito este ponto baixo, laço a agulha, vou direto na próxima alça e aqui eu faço nove pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Feito aí os nove pontos altos, vou direto na próxima alça e faço um ponto baixo. Então, eu vou trabalhando desta forma nesta carreira. Fazendo um baixo numa alça e nove altos na outra. Um baixo numa alça e nove altos na outra. Até chegar aqui na alcinha inicial, aonde eu tenho cinco pontos aqui dentro. Que eu fiz aqui as correntinhas com mais quatro pontos, totalizaram cinco. Então, é onde eu vou fazer mais quatro, que é pra finalizar aqui o leque. Finalizando aqui a carreira, fiz o ponto baixo aqui na alcinha e aqui onde eu tinha feito cinco pontos, faço mais quatro aqui pra completar os nove. Um, dois, três e quatro. E fecho com ponto baixíssimo aqui na segunda correntinha, né? Que eu tinha feito um ponto baixo e duas correntes, então, fecho aqui na segunda corrente. Com baixíssimo. Fechado com aqui o ponto baixíssimo, olha, aqui ao redor ficaram vinte e dois lequinhos desse daqui, tá? Olha, um, dois, três, quatro, vinte e dois. Então, feito aí o ponto baixíssimo, eu vou no ponto seguinte, olha. Fechei aqui, então, eu venho no próximo ponto e faço um ponto baixo aqui, olha. Feito este ponto baixo, eu faço cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou lá no próximo leque. Aqui eu pulo, olha, que é o primeiro ponto alto daqueles nove, olha. Então, eu pulo um, dois, três. No quarto ponto, eu faço um ponto baixo. Feito este ponto baixo, aqui no quarto ponto, faço três correntes. Uma, duas, três, pulo um ponto e no próximo ponto faço um ponto baixo. Ficou essa alcinha aqui de três correntes e essa alça maior aqui de cinco correntinhas. Feito isso, faço cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou lá pro próximo leque. Pulo três pontos. Um, dois e três. No quarto ponto, faço um ponto baixo. Faço três correntes. Pulo um ponto e faço um ponto baixo. E faço as cinco correntes novamente. Vou no próximo leque, pulo três pontos. No quarto ponto, faço um baixo. Três correntes. Pulo um ponto e faço um baixo. Então, eu vou trabalhando desta forma a volta toda, olha. Vai ficando desse jeitinho aí, ó. Olha lá. Até chegar aqui no motivo inicial. Finalizando aqui a carreira, fiz as cinco correntinhas. Pulo aqui três pontos. No quarto ponto, faço um ponto baixo. E pra finalizar aqui a última alcinha de três correntes, aqui eu faço um ponto alto. Laço a agulha, venho no ponto baixo inicial, faço um ponto alto. Entro com a agulha aqui dentro desta alcinha que se formou, ao fazer o ponto alto, faço um ponto baixo. E uma corrente. Laço a agulha, venho aqui na próxima alça, essa maior, ó, de cinco correntes. Aqui, eu faço nove pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E nove. Feito os nove pontos altos, faço uma corrente e um ponto baixo aqui na alça de três correntes. Feito isso, repito tudo novamente. Uma corrente e nove pontos altos na próxima alça. Então, eu vou trabalhando desta forma. Nove pontos altos na alça de cinco correntes. Uma corrente e um baixo na alça de três correntes. Uma corrente e nove altos na alça de cinco. Uma corrente e um baixo na alça de três. Trabalho desta forma até chegar aqui na alcinha inicial. Finalizando aqui a carreira, fiz os nove pontos altos, uma correntinha e faço um ponto baixíssimo aqui no ponto baixo inicial. Corto o fio. Passo essa sobrinha aqui, olha, dentro desta alcinha e dou uma boa puxada aqui, ó. Fica bem pequenininho o nozinho. Aí, eu venho passando esta sobra aqui por cima dos pontos, olha. Por uns três pontos, mais ou menos, ó. Um. Dois. Três. Vou passar mais um, que eu vou parar com ela lá no avesso. E quatro. Pronto. Aqui no avesso, eu viro aqui a peça, olha. Abro esta sobra em duas partes. Passo apenas uma parte que eu abri aqui dentro de um pontinho. E aqui eu faço uns três nozinhos. O primeiro não aperte muito pra não repuxar aonde você passou o fio anteriormente. Um. Dois. E três. Junte novamente as duas partes e passa mais um pouquinho pra esconder este nó que foi dado aqui, olha. Aí, esse nozinho, ele vem entrando aqui por baixo da trama, olha. Olha lá. Não dá pra ver, tá? Então, passe aí por mais uns dois pontos ou três pontos, tá? Aí, abre novamente aqui o fio em duas partes. Passa apenas uma parte em qualquer pontinho aqui também, que seja próximo da abertura. E aqui eu vou dar uns dois nozinhos, apenas pra quando eu for cortar ele não ficar desfiando. Um e dois. Pronto. Posso cortar aqui agora bem, bem rente. E escondo essa pontinha lá embaixo. E está pronto este lindo suplá. Olha que graça que ficou. Eu fiz ele de outra cor também. Eu fiz com uma cor lá. Deixa eu colocar a imagem mais ampla aqui pra ver melhor. Ficou mais... Dá pra ver melhor, né? Os pontos aí. Olha que lindo que ficou, gente. Aí, eu fiz um de outra cor aqui também. Deixa eu mostrar. Fiz com laranja. Amo esta cor. Olha que lindo. Você pode aí abusar nas cores aí do Eurohome Ecosoft, tá? Porque tem uma cor mais linda que a outra. Eu espero que você tenha gostado deste passo a passo. Se gostou, não deixe de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever aí no meu canal Marcelo Nunes Crochê e ativar o sininho pra receber sempre a notificação de novos vídeos. Um grande beijo e até a próxima videoaula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.